Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. A catequese é uma forma de partilhar nossa fé com os outros. A liturgia nos torne melhores mensageiros e servidores da boa nova de Cristo. E inspire toda a igreja a valorizar, mediante apoio, formação e meios, o ministério de catequista. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da Salvação Este texto conclui o Lava Pés. Esse gesto de Jesus, para além de muitas outras lições, quer ser uma explicação do provérbio que diz O servo não é maior do que o seu Senhor. O discípulo não experimentará menos perseguições do que o seu mestre. Provavelmente este provérbio surgiu do silêncio ou dos protestos diante das palavras de Jesus. Dei-vos exemplos para que, assim como eu fiz, vós façais também. O provérbio que vem a seguir, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado mais do que aquele que o envia, acrescenta um outro aspecto que ilustra a relação entre Jesus e os discípulos. Maltratar um embaixador constitui uma gravíssima injúria a aquele que representa, a aquele que o envia. Esta analogia é aplicada por Jesus aos seus discípulos, que são enviados por ele, tal como ele foi enviado pelo Pai. Quem receber um enviado de Jesus, não só recebe o próprio Jesus que envia, mas também o Pai que enviou Jesus. Assim se chega à raiz última da missão. Um dos melhores modos de lavar os pés aos outros, talvez o mais importante, é anunciar-lhes Cristo, tornando-o presente no meio deles. Oremos Pai Santo, infunde em nós uma fé robusta, uma confiança inabalável. Sei que jamais faltas as tuas promessas, porque és um Deus fiel. Dai-nos olhos para ver, na vida e nos acontecimentos que nos envolvem, a realização do teu projeto de salvação, apesar de tantos sinais contrários. Nos faz compreender que continua a salvar o mundo e cada um dos homens, também na conturbada situação histórica em que nos encontramos e que o mistério de Cristo, teu filho, continua a realizar-se. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.